Dor de cabeça e dor na coluna. Será que tem associação? Será que sua dor de cabeça frequente pode estar relacionada à sua dor nas costas, eventualmente? Pois é, a gente vai entender isso, porque alguns problemas na coluna podem ser, sim, os causadores dessa dor, tá? E hoje a gente recebe um fisioterapeuta especialista nessa questão, que é o doutor Bernardo Sampaio, e é com ele que a gente conversa agora. Inclusive, quero a sua participação. Lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, você já pode mandar a sua história, o seu caso, que depois a gente faz a pergunta e ele responde. Seja muito bem-vindo, doutor Bernardo, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Vou te convidar para sentar aqui ao meu lado. Temos um protótipo aí de coluna com os nervinhos, né? Um pescoço, essa é a coluna cervical. Isso, aqui é a nossa coluna cervical, né? Aqui representando até um ponto importante pra gente conversar, que é a parte vascular aqui na coluna cervical, a parte dos nervos, e também alguns músculos importantes aí, principalmente, quando a gente relaciona a dor de cabeça relacionada à coluna cervical. Perfeito. A gente já conversou várias vezes aqui sobre dor de cabeça, e você que nos acompanha há bastante tempo sabe que existem vários tipos e motivos de dor de cabeça, né? Hoje a gente vai entender quando ela está relacionada à coluna cervical, que seria a dor de cabeça tensional. Seria a dor de cabeça tensional, mas tem uma mais específica ainda, que é a dor de cabeça cervicogênica. É essa sim. Ela tem a causa na cervical mesmo. Olha lá. Então, assim, ela é uma dor de cabeça. Vou tentar explicar um pouquinho essa parte fisiológica, um pouco meio complicado, mas vamos tentar trazer... Vamos entender. O que fica mais fácil de entender. A gente tem um núcleo de inervação, né? Que até é o núcleo do trigêmeo, né? O pessoal fala muito de dor do trigêmeo relacionado à parte da face. Esse mesmo núcleo, ele tem algumas ramificações, né? E, às vezes, algumas que a gente chama de disfunções, algumas desordens na coluna cervical mais alta, né? Então, nessa região mais alta, elas podem desencadear sintomas relacionados a esse núcleo de nervos. Parece complicado? Mas, de uma maneira geral, é o seguinte. Alguma desordem da coluna cervical, gerando dor para a cabeça, para um lado do pescoço, rigidez no pescoço, né? Então, ela é uma dor de cabeça que a característica principal, ela piora com o movimento do pescoço. Perfeito. Então, vamos tentar focar aí na causa, né? Porque, no caso, para solucionar essa dor de cabeça, a gente tem que tratar a causa. O que leva uma pessoa a ter uma desordem nessa parte cervical? Quando a gente fala desordem, é só também para não assustar muito as pessoas, né? Porque, senão, a gente fala, ah, é uma patologia. Na verdade, não é, porque é transitório, né? Poxa, uma desordem pode ser um sintoma relacionado, quer ver? Um acidente automobilístico aí, pregresso, lá, um tempo atrás, que teve aquele movimento do chicote, sabe? E isso pode gerar como se fosse uma acomodação na musculatura, nas articulações da coluna cervical, que podem futuramente ser uma das causas. Quando a gente fala de dor de cabeça, é legal a gente comentar que existem vários tipos de dor de cabeça e o tratamento é diferente, né? O tratamento, por exemplo, de uma enxaqueca, ele é diferente do tratamento de uma dor de cabeça cervicogênica ou uma dor de cabeça tensional. Então, lembrar que existem essas desordens que podem ser transitórias, às vezes até aquela dor cervical persistente, né? com travamentos constantes, que aí podem vir por diversas causas. Aí a gente abre um pouco mais o leque de causas possíveis, né? Então, isso podem ser essas desordens que eu agrupei aí num geralzão, que podem gerar esses sintomas. É porque, de repente, do nada, eu, por exemplo, volto e meia, tenho uma dorzinha na cervical e não fiz nada de diferente. Às vezes, sentei para assistir televisão de um jeito errado, ou tencionei, não percebi, né? Sim, sim, sim. Um momento de estresse, mas a gente está falando de, de repente, alguma coisa que tenha mudado a anatomia original da nossa cervical? Ele não chega a mudar. Por isso que eu falo que não é uma patologia. Mas, por exemplo, às vezes uma restrição, ele acaba restringindo o movimento. Aí essa própria restrição de movimento pode gerar os sintomas. Que ele está relacionado com a parte mais alta mesmo, da articulação da coluna. Bom, e aí, eu até tinha falado, talvez tenha que tratar a causa. Esse seria o tratamento para essa dor de cabeça? Tratar essa região? Isso. Quando identificado que a dor de cabeça, ela é classificada como uma dor de cabeça cervicogênica, que quando a gente fala em classificação, existe uma classificação internacional da cefaleia. Classifica de vários tipos, tem mais de 100, bem mais de 100 aqui, né? Então, a partir do momento que classificou, sim, o tratamento para a dor de cabeça cervicogênica, ela é basicamente com fisioterapia especializada, né? Então, assim, a gente até brinca, né? Que a dor de cabeça cervicogênica é a dor de cabeça do fisioterapeuta. Olha lá. Vai ter que solucionar esse problema, porque a batata é de vocês. É, porque as técnicas manuais que a gente utiliza, a progressão de exercícios específicos para uma musculatura que é profunda, principalmente uma musculatura que auxilia na flexão da cabeça em relação ao pescoço. Então, tem algumas partes técnicas importantes que é da ossada do fisioterapeuta. Claro, em conjunto com o colega médico também, com a medicação para controle de dor. Então, assim, a gente não vai resolver tudo sozinho. Perfeito. Mas é muito interessante, inclusive, a gente entender que existem especialistas dentro da fisioterapia, né? Na semana passada, a gente recebeu uma fisioterapeuta com especialização em idosos. Hoje, a gente está trazendo um fisioterapeuta especializado em dores de cabeça. É bom a gente entender isso, porque às vezes a gente fala assim, já estou fazendo fisioterapia, calma lá. Com quem? Qual é a especialização? Vai atender exatamente isso que você está sentindo? A gente precisa ser criterioso também nessas escolhas. Olha, o doutor está esperando a gente. Se você já mandou a sua pergunta aqui, ótimo. É hora da gente ouvir as respostas, tá? Mas se você ainda não fez a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, você já capricha. Então, vamos... Primeiro, vou pedir para a produção, se tiver pergunta, já pode soltar no videoall, tá bom? Vamos tentar entender como é que é o tratamento, né? Você falou que tem que ser em conjunto com o médico. Mas o que normalmente o fisioterapeuta faz? Tá. O fisioterapeuta, quando ele vai tratar a dor de cabeça, primeiro, tem uma avaliação bem criteriosa, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que as pessoas, às vezes, esquecem, né? E até é importante a gente comentar isso, Cláudia, porque vira e mexe as pessoas falam, olha, sofri um AVC depois de uma manipulação. Aí, manipular o pescoço é ruim, é super perigoso. Ele é perigoso se não tiver critério, né? Então, assim, eu comentei da parte vascular ali, é porque realmente a gente tem uma artéria que ela passa na primeira vértebra cervical aqui. E essa artéria, ela tem até variações anatômicas. Então, movimentos bruscos realmente são perigosos. Então, tem gente que não pode. Então, assim, uma avaliação dentro da fisioterapia, eu tenho que excluir essas possibilidades de, vamos falar assim em português bem claro, de dar ruim. Tá. Aí, já me lembrei da quiropraxia, que dá uma virada, assim, no pescoço que faz aquele estalo. Isso é perigoso mesmo, então? Isso. Se não tiver um critério, é perigoso, tá? Porque na avaliação existem testes, existem a colheita da história que podem me indicar que a dor de cabeça, ela tá vindo, talvez, de uma, sei lá, às vezes até um aneurismo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. E pra região cervical, a gente já sabe que as intervenções, tanto as manipulações, são esses movimentos mais rápidos, quanto as mobilizações, são movimentos mais leves e contínuos, tem o mesmo efeito. Então, é muito mais vantajoso, muitos pacientes até preferem que sejam feitas mobilizações, ou seja, são movimentos oscilatórios que o fisioterapeuta treinado pra isso, realiza com as mãos, pra justamente alivio de sintomas de dor e ganho de mobilidade. Então, depois da avaliação, né? Mas as pessoas falam, mas o meu médico já me avaliou e falou o que eu tenho. Ótimo! Se você já passou de uma avaliação médica, já entendeu que é uma dor de cabeça, por exemplo, de origem cervicogênica, legal, o médico já excluiu os fatores ruins. Agora você precisa passar na avaliação da fisioterapia pra você ser enquadrado no tratamento correto. Feito isso, essa é a etapa mais importante do tratamento. Feito isso, as técnicas que devem ser utilizadas pra esse caso são técnicas manuais, tanto de relaxamento da parte muscular e técnicas manuais focadas nas articulações mais altas pra gerar esses alivios que eu falei. Junto com isso, estímulo da musculatura profunda do pescoço, que é uma musculatura estabilizadora, que a gente chama, e musculatura dessa região escapular e ombros. Então o tratamento deve ser baseado, de uma maneira geral, em fisioterapia manual e progressão de exercícios específicos pro pescoço e pra essa região de escapula. Perfeito. A gente tem umas imagens aqui, e essas imagens mostram um tipo diferente de dor de cabeça, né? Na verdade a gente tá falando de referência de sintomas. O que que é isso? Eu tenho, por exemplo, aqui, lembra que eu falei lá no comecinho daquele núcleo de nervo, tal, que fica sensibilizado? Então, vamos pegar que o problema está na região mais alta aqui da cervical, só que a dor ela é referida em outros lugares, que é a dor de cabeça. Então, por exemplo, a dor de cabeça cervicogênica, ela tem uma referência de dor nessas regiões que estão em vermelho. Então deve ser difícil fazer esse diagnóstico preciso, porque ela confunde com outro tipo de dor de cabeça, né? Confunde com o atencional, por exemplo, né? Mas tem um teste, por exemplo, na avaliação, por isso que é super importante a avaliação. Dentro da colheita da história, a gente vai ter algumas coisas pra fazer o diagnóstico diferencial e tem um teste que a gente utiliza, que é um teste de flexão e rotação de pescoço, que se esse teste for positivo, ele é o principal pra diferenciar entre, por exemplo, dor de cabeça tensional e dor de cabeça cervicogênica. Tem alguns padrões, por exemplo, que nos ajudam a identificar, né? Então, a própria palpação das articulações aqui são mais sensíveis na dor de cabeça cervicogênica, né? Perfeito. Tem alguma forma da gente prevenir essa dor de cabeça? De que forma a gente deveria cuidar da nossa cervical? É, prevenir essa dor de cabeça, sim, é um pouco difícil, né? A gente não consegue. Porém, nós conseguimos, com atitudes saudáveis pra coluna de uma forma geral, prevenir as dores na coluna e isso envolve a cervical, né? A gente tem os pilares lá, atividade física, essa atividade física envolve, por exemplo, principalmente prevenção de dor no pescoço, envolve fortalecimento da musculatura de braços e escápulas. Olha que interessante, a gente tá falando de cervical e aí já vem falando de musculatura de braços e das escápulas. Controle de estresse... Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Não adianta falar, vou cuidar só daqui. É a mesma coisa, vou falar, vou fazer só exercício pra prevenir. Não adianta nada, se você não dorme bem e não come bem, vai se matar de fazer exercício, às vezes vai fazer até mal um exercício muito intenso porque você... Não se alimentou. Sim, entendeu? Então, assim, hábitos de vida saudáveis que incluem exercício, sono e alimentação e hidratação vão super bem pra prevenção das dores nas costas. Consequentemente, a gente previne esse tipo de dor de cabeça, auxilia na prevenção desse tipo de dor de cabeça também. Perfeito. Algum equipamento é necessário nessa fisioterapia? Olha, não necessariamente. A gente, existem, que é bem conhecida a população, as correntes analgésicas, né? Principalmente uma das correntes que se chama TNS ou TENS, que as pessoas falam, ele pode ser utilizado numa fase aguda de dor, tá? É sempre bom a gente lembrar que essas correntes não são tratamento, elas podem sim fazer parte de um tratamento. Porém, a gente tem evidência, a gente tem muitos estudos mostrando que a parte manual associada ao exercício tem efeitos superiores, por exemplo, à corrente. Mas, quadro muito agudo que eu não consigo pôr à mão, por exemplo, utilizar a corrente vai muito bem pra facilitar outras coisas durante a terapia, né? Eu vejo comumente o erro das pessoas... Falaram, olha, fiz a fisioterapia... Nem, você até comentou. Ah, eu fiz a fisioterapia e não adiantou. Aí você vai ver, ou fez conduta que não era pra fazer, realizou um trabalho dentro da fisioterapia, mas nem foi avaliado, ou só ficou colocando o choquinho ali por 15 minutos. Sendo que qualquer corrente, ela precisa de pelo menos 30 minutos e o efeito dela é imediato e logo após a aplicação. Isso é tão importante. A minha pergunta é assim, se a pessoa fizer, por exemplo, conheço muita gente que fala, ah, tô com muita dor na cervical, vou fazer uma massagem hoje. Fizer sem esse diagnóstico preciso, se fizer sem acompanhamento de um fisioterapeuta especializado, ela pode fazer mais mal do que bem? Existem casos que sim, né? Existem casos, por exemplo, que pode piorar a dor de cabeça após uma soltura intensa da musculatura, por exemplo, né? Muito agressivo, né? Já peguei casos assim que a pessoa piorou o quadro, inclusive era um quadro de enxaqueca, na verdade, que um dos gatilhos da enxaqueca era a coluna cervical, né? A enxaqueca é que a dor não vem da cervical, é diferente. Porém, tem os gatilhos. Aí, numa massagem muito intensa, pioram os sintomas. Então, assim, massagem é legal? Vai super bem, né? Mas o profissional tem que entender até onde ele pode ir. Perfeito. Eu vou abrir para as perguntas já já, mas vou deixar aqui uma pergunta no ar, que é a do nosso cinegrafista Everaldo. Tem uma pergunta, pode fazer, por favor, Everaldo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Doutor, eu li um tratado de um especialista um tempo atrás, isso é para os mais idosos, né? Aquelas pessoas que usam dentadura. Com o tempo, a dentadura vai se desgastando, e isso faz com o quê? É a parte do maxilar. E ele descobriu que algumas pessoas tinham problemas na coluna, e principalmente dor por esse movimento, por conta do desgaste. Isso é... O doutor vai responder já já. Será que tem relação? Vou até ampliar. Tem a questão da dentadura, mas tem a questão da articulação temporo, mandibular. Será que tem relação? Será que quando a gente mexe aqui, ou está com alguma desordem aqui nessa articulação, a gente bagunça o restante? Então a gente vai aprender já já sobre isso. O Everaldo fez uma pergunta, eu vou pedir para ele repetir. A pergunta está sem microfone? Ah, a Thaisa está levando o microfone para o Everaldo. É uma pergunta que pode te interessar bastante. Manda a brasa, Everaldo. A pergunta é a seguinte. Existe uma relação do desgaste, do pessoal mais velho que usa dentadura, aquele desgaste da dentadura, existe uma relação das dores que eles sentem nas costas, porque vai gastando e vai mexendo essa... E aí eu complementei, falei de forma geral, da articulação temporo-mandibular. Mexeu aqui, bagunçou ali? Existe essa relação. Tá? Vamos lá. Aí a gente pode ir até um pouquinho mais longe, porque existe, por exemplo, dentro da classificação internacional das cefaleias, uma dor de cabeça secundária às alterações da articulação temporo-mandibular. Tá? Então, esse é um outro quesito. Mas já direcionando para a pergunta, essa relação, ela não é direta. Então, por exemplo, eu vou ter uma desordem aqui, vai doer minha lombar. Isso não. Porém, ela pode ser compensatória, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. É super comum pacientes que têm alteração nessa região da ATM por conta de bruxismo, por conta de alteração de mordida, e isso inclui aí a parte das próteses, tá? Então, é super comum ela ter dor cervical e dor de cabeça. Aí misturando um pouco com a região temporo-mandibular quanto com a região cervical. Consequentemente, a dor no restante da coluna, ela pode vir compensatória de ações compensatórias que as pessoas estão fazendo. Então, não é uma relação direta, porém, isso pode acontecer sim. Agora, essa relação com a coluna cervical e a articulação temporo-mandibular, essa sim, essa é mais direta. Perfeito. Olha, o Lucas está querendo saber se é verdade que estalar o pescoço pode prejudicar a coluna. Não. Não é verdade. Não prejudica a coluna, tanto é que a gente utiliza para o tratamento. Aí a gente entra naquela questão que a gente estava falando sobre a segurança das manipulações. O que acontece? A região cervical, ela é uma região muito forte, mas ela tem bastante mobilidade. E, às vezes, eu vejo que as pessoas querem estralar o pescoço e fazem muita força. Não precisa fazer força. As técnicas manuais que nós utilizamos são técnicas suaves. Eu brinco com os meus alunos quando eu dou aula de fisioterapia manipulativa, eu falo isso que é arte suave. O pessoal do jiu-jitsu fala muito isso, mas eu falo na fisioterapia manipulativa. Então, assim, não é perigoso desde que você esteja com um profissional habilitado e treinado para realizar esse tipo de procedimento. Agora, tem pessoas, conheço até um que nasceu daqui de mim, meu filho, que vive assim, estala lá, estala aqui, estala... E eu já li que isso é perigoso, a pessoa mesmo ficar estalando o seu próprio pescoço. Então, dessa forma, sim, não é perigoso. Por exemplo, aqui, se eu fizer isso aqui, agora não foi, mas às vezes eu mesmo estralo minhas costas, virar aqui, estralar... Não tem problema isso? Assim, com movimentos naturais, assim, não tem problema. Isso não vai fazer mal para a coluna. O estralo não está tirando do lugar, nem colocando no lugar, tá? A joia. A Margarete está perguntando se escaldapés ajuda a aliviar as dores nas costas e na cabeça. Eu não consigo responder, mas eu acredito que não, não conheço nada que a gente realmente comprove. Mas aí tem uma coisa importante, muitas vezes as pessoas estão fazendo escaldapé e está no momento de relaxamento. E aí, talvez, um efeito secundário do relaxamento possa auxiliar nas dores, mas não é tratamento. Tá, joia. Elisa Sampaio, boa tarde. Tem muita queimação no pescoço, chega até formigar. O que pode ser? Obrigada. Minha parente, será? Sampaio também? Olha, esse formigamento, essa queimação, ela pode estar relacionada até a uma fadiga muscular. Então, é importante a gente entender a causa, entender como que é a rotina, como que é o dia a dia. Porque dor persistente com essa sintomatologia, ela é até que comum. Principalmente, mulheres têm mais incidência do que em homens. Então, assim, procurar uma ajuda especializada se essas dores persistirem, vale muito a pena. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada Elisa. É da Sônia Maria. Meu filho passa o dia inteiro no computador e tem reclamado de muita dor de cabeça e nas costas. Isso acontece porque ele fica muito tempo parado na mesma posição? É um ponto importantíssimo, né? Eu não sei a idade, mas eu vou supor que seja por volta aí da adolescência, né? Que a gente vê que é muito comum isso. Ou uma pessoa que trabalha no computador, né? Também fica ali o dia inteiro. Isso. E aí sabe o que acontece, Cláudio? um fator mais importante que é a posição que é o sedentarismo. Entendeu? Mais importante do que a posição é o sedentarismo. Então, o posicionamento é normal? Pode acontecer a dor? Sim. Por isso que tem que... A gente sempre recomenda mudar as posturas, né? Levantar um pouco para quem está trabalhando, principalmente quem está jogando também, né? Porque a gente entra... É muito interativo, né? Vai. Vai sem parar. Então, durante o jogo, durante o trabalho, mudar as posturas vai muito bem, né? Fora isso, sair do sedentarismo é muito importante. Não tem jeito, gente. Pode você falar ah, eu não gosto. Não tem. Não é questão de gostar. Só quem bate o pé que só quer fazer o que gosta é criança. A gente é adulto, a gente tem que fazer o que tem que fazer. É um exercício físico que tem que fazer. Tem que fazer. Tem negociação para isso. Vai na força do ódio, né? É isso mesmo. Mas vai. Obrigada, Sônia. Marta, gostaria de saber se você recomenda a acupuntura para aliviar as dores nas costas e na cabeça. Sim. A acupuntura, quando a gente fala em dor, sim, tem bons resultados, pode fazer sim. Perfeito. Próxima pergunta. Liandra, existem alimentos que pioram a dor de cabeça. O que posso comer para prevenir as enxaquecas? Aí é um ponto importante. A parte alimentar, ela pode ser um gatilho para as enxaquecas. Então, enxaqueca, a gente já sabe que ela é uma desordem, inclusive, neurológica. Ela não tem a ver com a parte estrutural, como a gente está falando aqui de músculo e articulação. E existem alguns gatilhos. Então, buscar auxílio de alguém que possa fazer alguma dieta específica, pensando, fazendo uma exclusão dos alimentos que geralmente trazem esses gatilhos de enxaqueca é super importante. Porque, às vezes, o que para mim serve, para você não serve, para ela também não serve. Eu vou até dar uma dica para você, Liandra, porque eu tenho enxaqueca super controlada atualmente. Faz tempo que eu não tenho uma crise de enxaqueca. Mas eu baixei um aplicativo, tem vários, tem vários, de dor de cabeça. Aí você pode colocar lá dor de cabeça que você vai encontrar um aplicativo. E você vai preenchendo diariamente, como se fosse um diário mesmo sobre as sensações que você tem sobre as dores de cabeça. Porque aí fala assim, o que você comeu, que horas você comeu, quanto tempo você dormiu, ficou no sol, não ficou, está estressada, não está, porque tudo isso pode afetar a sua enxaqueca. Estou te falando isso por experiência própria, tá? Então, eu descobri, por conta desse aplicativo, alguns alimentos que são gatilho para a minha dor de cabeça. Descobri que se eu comer muito tarde, pode dar. se eu ficar no sol muito quente, sem molhar a cabeça, se eu vou a uma praia, uma piscina, a água pode estar congelada, mas eu preciso molhar a minha cabeça, senão pode dar enxaqueca. Então, eu fui descobrindo os meus gatilhos. É bem legal, procure e baixe esse aplicativo. Hoje em dia, a tecnologia nos ajuda muito, né? Muito, muito. Esses diários de rotina são essenciais. É. Ó, Marcos Oliveira quer saber o seguinte, sou motorista de aplicativo e diariamente sofro com dores de cabeça e às vezes nas costas por conta do banco do carro. o que fazer no meu caso? É, vamos lá, né? Porque a gente tem um fator aí de tempo, trânsito, estresse, principalmente se ele estiver falando daqui de São Paulo, né? Então, assim, se possível, aquela recomendação geral que eu sei que às vezes não dá por conta da profissão, mas parar um pouco para mexer um pouquinho, andar um pouquinho, sair da posição, Poxa, alongamentos leves, né? O pescoço de um lado para o outro ao longo do dia podem auxiliar nessa mobilidade, auxiliar um pouco no relaxamento momentâneo, né? Ajuste no banco do carro, então, muitas vezes, um rolinho, um apoio na coluna lombar te ajuda a aliviar a tensão aqui da coluna cervical. É, sabe que eu sinto muita dor na lombar quando eu faço uma viagem mais longa? Às vezes eu vou para o rio de carro, aí eu coloco um travesseirinho pequenininho na lombar, já melhora muito. Sim. Melhora muito. Tem uma coisa que eu acho feio, feio, feio de doer, mas eu tenho curiosidade. Sabe umas bolinhas que às vezes a gente vê nos carros? Aquilo ajuda para alguma coisa? Não. É feio, eu acho feio, mas se tivesse uma finalidade, eu até ia ficar quieta, não? Não, não. Ele pode ajudar no relaxamento, na sua, porque às vezes a bolinha mexendo ali te ajuda a relaxar um pouquinho a musculatura, só isso. É feio aquilo, não é? Não tem isso no seu carro, não, né? Tem marido que coloca, é coisa de marido. É fogo. Na meu carro não tem, nem no do meu marido, graças a Deus. Loja do Presente pergunta, quais são os exercícios mais indicados para quem tem dor na coluna? A musculação ajuda ou é prejudicial? Legal. A musculação, muitas vezes, as pessoas acham que é a vilana, mas não é. Na verdade, você pode sim colocar o treino de musculação na prevenção de dores na coluna. Então, de uma maneira geral, você realizar exercícios na musculação, no pilates, ou outra atividade, desde que seja adequada para o que você está sentindo, vai muito bem, né? Então, musculação, sim, pode fazer. Agora, você não vai com crise de dor, querer pegar, fazer muito mais força. Lembrando que todos os treinos, eles têm que ser orientados por um profissional e sempre fazer de forma gradual. Tá? Então, exercícios de força, resistência e exercícios aeróbicos e também exercícios de mobilidade de uma maneira geral são exercícios que são indicados para quem tem dor nas costas e também são indicados num programa de prevenção. Última pergunta do Tiago. Fazer yoga pode ajudar nas dores da coluna? Pode. Tem até, tem alguns estudos mostrando a prática de yoga até como prevenção aí de dor nas costas, né? Entra dentro do rol de exercícios aí para prevenção. Na yoga, tem muito fortalecimento muscular também, tem muita flexibilidade, muita torção que ajuda bastante. Apesar de que eu gosto de yoga mas amo musculação. Acho que nada como. Tem que fazer as duas coisas. Sabe qual que é o melhor exercício? Aquele que a gente faz. É o que você faz. Não é? Não adianta ser da língua. Tem gente que fala eu faço falar mal dos outros. Não, não pode. Faz exercício de verdade. Quer falar mal dessa que gosta de ficar batendo papo na porta de casa com a vizinha? Vai dar uma volta no quarteirão conta tudo para ela, mas vai andando. Doutor, muito obrigada. Foi uma alegria te receber. Doutor Bernardo Sampaio, ele é fisioterapeuta, está lá no Instagram como Bernardo Sam, com M no final, tá? De Sampaio. Bernardo Sam, especialista em dor de cabeça na área da fisioterapia. Muito obrigada e até a próxima. amor. Tchau.